Tem muito empresário que trabalha no negócio, mas o certo para o dono do negócio não é trabalhar no negócio, é trabalhar o negócio. Não é trabalhar no negócio, é trabalhar o negócio. Como assim, Conrado? Quando você trabalha no negócio, é porque você está lá dentro do negócio, trabalhando na operação e fazendo aquela empresa ficar de pé. Só que você tem que ir além do fazer a empresa ficar de pé. Você tem que fazer a empresa crescer. Empresa que não cresce, morre. Por quê? Porque o mercado cresce, os concorrentes crescem e eles tiram clientes de você se eles estão crescendo, porque eles têm que ter clientes para crescer. E daí, se você para, na verdade, você está diminuindo, porque o mercado está crescendo. Só que a única maneira de você fazer a sua empresa crescer não é você trabalhar no negócio, na operação do negócio, é você trabalhar o negócio. Como assim, Conrado? É você pensar no tabuleiro do mercado, qual é a melhor estratégia para você fazer o negócio caminhar. Por onde que ele vai caminhar? O que você vai fazer com o negócio? Trabalhar o negócio é você modelar o negócio, é você criar um modelo de negócios melhor, é você construir uma equipe, é você gerir, é você olhar o negócio de longe e trabalhar o negócio e não trabalhar no negócio, lá dentro da operação. E, obviamente, que se você tem uma empresa pequena, você está fazendo as duas coisas. Você está trabalhando muito no negócio e talvez você está trabalhando muito pouco o negócio. Mas, começa a abrir, ficar presente para isso, abrir a tua consciência, aumentar o nível de consciência com relação a trabalhar no negócio e trabalhar o negócio. Quando você trabalha o negócio, você é o estrategista. Quando você trabalha no negócio, você é a operação. Conrado, então eu tenho que sair da operação para ir para a estratégia? Não, você tem que colocar gente na operação, porque senão o negócio também não anda. Tem que ter gente ali operando. Se você é o operador, se você é, em inglês, chama de business owner, que é o dono do negócio, e o business operator, operator, que é o operador do negócio, a pessoa que opera. Quando você opera, quando você está no negócio, você não está trabalhando o negócio. Porque você está lá dentro, afogado na operação. A operação afoga, a operação suga. E aí você não tem tempo para se distanciar, olhar todo o terreno e ficar trabalhando o negócio. É o que eu chamo de olhar de girafa e olhar de formiga. Olhar de formiga, ela olha só aqueles milímetros quadrados em volta dela. Operação, operação, operação. Olhar de girafa, olha a planície inteira. Quer dizer, você olha todo o mercado, mas você tem que alternar. Você tem que ir para olhar de girafa, olhar todo o mercado, decidir o que fazer. Mas se você ainda é o dono do negócio que está na operação, você tem que ir lá para baixo, olhar de formiga e operação, operação, operação. Mas sabendo que em breve você vai colocar alguém para fazer aquilo que hoje você está fazendo na operação. Hoje, eu trabalho quase nada na operação do meu negócio. Eu tenho a minha equipe, que é muito boa, por sinal, trabalhando a operação. Porém, eu já trabalhei muito no negócio. Muita operação. Mas sempre pensando, em algum momento eu tenho que botar alguém para me substituir. Em algum momento eu tenho que botar alguém para me substituir. E obviamente que eu tinha naquela época que ser substituível. Para algumas coisas, eu não consigo colocar alguém para me substituir ainda. Para algumas coisas, para 5% das coisas. Mas para os outros 95% das coisas, eu coloquei alguém. Tem uma frase importante aqui. Se você é imprescindível, você nunca vai sair dessa cadeira. Se eu estou sentado nessa cadeira e eu não consigo colocar ninguém na cadeira que eu estou, eu sofro de uma coisa chamada SBP. Sabe o que é SBP? Síndrome da bunda presa. A minha bunda está presa nessa cadeira. Eu não consigo sair e eu não consigo colocar ninguém aqui para me substituir. Se você é insubstituível, você vai continuar na operação. Seja substituível. E você só consegue trabalhar o negócio quando você para de trabalhar no negócio. O teu tempo é um só. Você tem que fazer duas coisas diferentes. Estratégia e operação. Mas o tempo é um só. Você tem lá 16 horas de trabalho. Talvez 18, dependendo de qual nível de negócio você está. Você está muito no início e trabalha o dia inteiro. Então, o teu tempo é um só. Trabalhar no negócio exclui você trabalhar o negócio. Não dá para ser operação e estratégia ao mesmo tempo. Porque a estratégia exige tempo para pensar. Exige ócio criativo, como diria o Domenico de Masi. Você tem que ficar olhando, pensando, estudando o mercado, conversando com pessoas, lendo livros, lendo notícias. E aí sim, você sabe para onde o seu negócio tem que ir. Quanto mais você trabalha o negócio, mais estrategista você é, mais a sua empresa cresce. Trabalha o negócio ao invés de trabalhar no negócio. Mas, obviamente, que tem um tempo para você migrar de uma coisa para outra. Mas, esteja presente para isso. Até a próxima aula.